Aqui, o time todo tava concentrado na banana e no meio Não tinha ninguém mirando MF E eu percebi que isso era um perigo A gente tá esquecendo de marcar MF, hein, mano Quer dar uma olhada lá aqui? Como ninguém do time foi ver, eu mesmo fui lá E adivinha Ó, MF matei, MF matei Acho que tem dentro do bomb, tá? CT matei, realmente são 2B O que sobrou deve tá no bomb Tem dentro do bomb ainda Eu fui muito paciente nesse tiro Porque se eu errasse, eu ia tá morto Acabei de matar um Vou surpreender e tentar pegar outra kill Fresta na smoke, vou cravar CT 1x1 Esse rush todo demorou muito O cara pode tá muito perto Me escondi e ele só podia aparecer Banana, CT ou caixão Se fosse pra ele vir CT ou banana Ele já teria aparecido Provavelmente, ele tá avançando no shield pelo caixão Exatamente como eu previa E aí